Fala aí! Eu sou a Lido, responde aí. Nessa aula a gente vai bater um papo sobre o limite fundamental trigonométrico. Bom, esse limite, o limite fundamental trigonométrico, ele é essa relação aqui, limite quando x tende a zero do seno de x sobre x, que é igual a 1. Bom, ele é fundamental, como diz o nome, porque em muitas questões de limite que envolvem funções trigonométricas, a gente vai tentar chegar a isso aqui para poder resolver. Lembrando que só vai funcionar se o x estiver tendendo a zero, tá? Se for x tendendo a π, essa relação aqui não vale. E aí também vale lembrar de uma outra coisinha, que é isso aqui. Se você tiver o contrário, em vez de seno de x sobre x, você tiver x sobre seno de x, você também pode usar o limite fundamental trigonométrico, porque vai dar no mesmo. Limite quando x tende a zero de x sobre seno de x também vai dar 1, porque se aqui dá 1, aqui tem que dar 1 também, ok? Aí, para resolver questões de limite que envolvem essas funções trigonométricas, tem outras relações que podem nos ajudar. Então, duas delas vão partir dessa aqui, tá? Essa aqui já é conhecida, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E ela dá origem a essas outras duas aqui. Seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aqui a gente só isolou o x, né? O seno ao quadrado de x, desculpa. E aqui é secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Se você quiser verificar que isso daqui veio daqui, é só substituir a secante por 1 sobre cosseno e a tangente por seno sobre cosseno, ok? E aí, tem essas outras duas relações aqui. Seno de 2x igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. E cosseno de 2x igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Essas relações, elas podem ser úteis para resolver questões de limite que têm funções trigonométricas. E aí, a gente vai ver agora nos dois próximos exemplos como que o limite fundamental e como que essas relações podem ser usadas para resolver essas questões. Então, vamos no primeiro exemplo. Limite quando x tende a zero de tangente de x sobre x. A primeira coisa que a gente faz quando vai resolver um limite é tentar substituir, né? Nesse caso aqui, se eu substituir o x por zero, vai ser tangente de zero sobre zero. E isso vai dar uma indeterminação, né? Vai dar zero sobre zero. Então, não tem como eu fazer isso daqui substituindo, né? Vou escrever aqui. Se eu substituir, substituindo, a gente fica com tangente de zero sobre zero. E isso é uma indeterminação. Não dá para resolver substituindo. Então, a gente tem que encontrar uma outra maneira de fazer isso. Para começar, a gente vai transformar tangente de x em seno de x sobre cosseno de x. Ok? Porque fazendo isso, talvez a gente consiga arrumar isso aqui e achar o limite fundamental trigonométrico. Concorda? Vamos tentar fazer isso. Então, limite quando x tende a zero. Aqui é x sobre 1, né? Divisão de frações. Aqui vai ficar seno de x sobre cosseno de x. Aqui eu vou inverter a fração 1 sobre x. E aí, acho que o limite fundamental apareceu aqui, né? Eu vou escrever ele, essa expressão do limite, de uma maneira que ele vai ficar mais explícito para você ver. Seno de x. Eu vou botar o x aqui. vezes 1 sobre cosseno de x. Apareceu, né? Ele está bem aqui. Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x. E aí, eu posso transformar isso aqui em 1. E esse limite, então, vai ser limite quando x tende a zero de 1 sobre cosseno de x, que foi o que sobrou. Então, substituindo o x aqui no cosseno, vai ser 1 sobre cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. 1 sobre 1, que é igual a 1. Ok? Essa foi uma aplicação do limite fundamental trigonométrico. E aí, agora, a gente vai ver uma outra aplicação, que é essa aqui. Primeiro, a gente vai tentar substituir. Se eu tentar substituir, vai ser 1 menos cosseno de zero dividido por zero. Cosseno de zero é igual a 1. Vai ficar 1 menos 1 sobre zero. Isso daqui vai dar zero sobre zero. Então, não tem como fazer substituindo. Ok? Então, a gente tem que tentar transformar isso daqui em alguma coisa que a gente possa resolver. O que eu vou fazer é usar essa relação aqui, que a gente viu ali atrás. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Eu tenho aqui 1 menos cosseno de x. Eu tenho que tentar chegar nisso aqui. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Como que eu vou fazer isso? Multiplicando pelo conjugado. Olha só. Vai ficar 1 menos cosseno de x dividido por x. E eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado disso aqui. O conjugado é 1 mais cosseno de x. E aqui vai ficar também 1 mais cosseno de x. Agora, eu tenho um produto notável, certo? Quadrado primeiro menos quadrado segundo. E aí, esse limite vai se transformar em limite quando x tende a zero. quadrado de 1. É 1 quadrado de cosseno, 1 menos cosseno ao quadrado de x. E embaixo ficou x vezes 1 mais cosseno de x. Cheguei aqui, 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aí, agora eu posso substituir isso daqui por seno ao quadrado de x. Então, vai ser limite quando x tende a zero. Eu vou escrever seno ao quadrado de x como seno de x vezes seno de x. Por quê? Quando eu escrever o denominador, o limite fundamental trigonométrico vai ficar bem evidente aqui. Olha ele aqui. Seno de x sobre x. E o x tendendo a zero. Então, isso daqui a gente pode transformar em 1. E aí, o limite vai se transformar em limite quando x tende a zero. De seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Seno de x. Seno de zero. Vamos substituir o x aqui. Seno de zero sobre 1 mais cosseno de zero. Vai dar zero. Porque seno de zero é zero. Aqui vai dar 1 mais 1, que vai dar 2. Então, zero dividido por 2. Zero. Então, é isso. É assim que a gente vai usar essas relações e o limite fundamental trigonométrico para resolver questões desse tipo. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Música